O assunto de hoje é sobre o cortisol. O que você precisa saber e o que não te conta sobre o cortisol? Será que o cortisol é bom? Ele é ruim? Para que ele serve? Quais são as funções? Que sintoma que ele causa quando ele está alto e quando ele está baixo? Será que o cortisol baixo tem algum sintoma? Então acompanha esse vídeo e você vai ter todas essas respostas. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Não esqueça antes de começar, de se inscrever no meu canal e também de ativar o sininho de notificações, se você já for inscrito. E vamos para o vídeo. A primeira parte é explicar o que é o cortisol. Então o cortisol é um hormônio que ele é produzido em uma glândula chamada adrenal. Então aqui que é feita a produção dela, a adrenal. Algumas referências para eu encontrar também de suprarenal, porque ela é uma glândula que fica acima dos rins. Então a adrenal também é chamada de suprarenal. Ela tem quatro camadas. Uma camada que produz aldosterona, que é o mineral corticóide, que é outro tipo de hormônio. E essa aldosterona é produzida na camada glomerulosa. O cortisol, na camada fasciculada. Os androgênios, como por exemplo o sulfato de ideia, que é na camada reticular. E na camada medular, as catecolaminas, como por exemplo a adrenalina. Que é na camada medular da adrenal. Então aqui a gente vai falar sobre a camada fasciculada que produz o cortisol. Quais as funções que ele tem. Agora a gente já sabe que ele é produzido nessa glândula adrenal. Aqui a gente vai focar na zona fasciculada. Que é que produz o cortisol. Quais são as funções do cortisol. O que faz o cortisol no nosso corpo. Ele tem basicamente quatro funções. São as principais. E vai ser sobre elas que eu vou comentar. Então a primeira função. É o ciclo circadiano. Que é aquele ciclo. Ou ritmo circadiano. Que vai editar o ritmo do nosso corpo. Nas 24 horas. Então o cortisol tem um papel fundamental. Ao despertar, por exemplo. Que é o período que fisiologicamente. Ele está maior. Com a luz do sol. Ele aumenta. Então ele regula o nosso ciclo circadiano. A segunda função do cortisol aqui. É no sistema imune. Ele faz a regulação do nosso sistema imune. Tem um papel na imunidade. Tem até uma pessoa que perguntou. A respeito do lúpus. E do corticoide. Que o médico tinha prescrito corticoide. Então o médico prescreveu para tentar regular o sistema imune. Sendo o lúpus uma doença autoimune. Então o cortisol também tem a função no sistema imune. O terceiro aqui é da pressão. O corticoide ele é fundamental para manter a nossa pressão. A nossa pressão sanguínea. Sem cortisol a pressão baixa muito. Depois eu vou falar especificamente sobre qual que é o sintoma da falta do cortisol. E do excesso do cortisol. Mas ele tem papel fundamental para manter a nossa pressão sanguínea. O quarto aqui. Que ele é um potente anti-inflamatório. Anti-inflamatório. É uma medicação utilizada também com potencial anti-inflamatório. Um anti-inflamatório esteroidal. E também tem a função natural de regular a cascata da inflamação no nosso corpo. Agora eu vou comentar sobre os sintomas que o excesso desse hormônio causa. E também a falta do hormônio vai causar. Quais são os sintomas quando o cortisol está aumentado e quando ele está baixo? Aqui quando eu falo aumentado ou baixo é sistematicamente. De forma contínua quando ele se encontra aumentado. Também vou comentar as causas do aumento do cortisol. É o primeiro ponto aqui. Que ele vai gerar hipertensão. É uma causa de hipertensão secundária. A pressão fica alta com o excesso do cortisol. O segundo aqui é aumentar a glicemia causando diabetes médicos. Inclusive é uma causa também de causas secundárias de diabetes. Diabetes tipo 2. Vai aumentar o peso também. Obesidade centrípeda. É uma característica aqui do hipercortisolismo. Principalmente no abdômen. Também é causando a jiba. Que é o álcool de gordura aqui perto da nuca. Estrias. Vai ter muitas estrias. Principalmente estrias violáceas. Isso é característico de hipercortisolismo. É aquelas estrias grandes. Com um diâmetro maior que 1 centímetro. E violáceas. Não são brancas. Diferente de estrias de crescimento. Essa estria aqui. Ela é uma estria violácea. Muitos hematomas. Ele altera a coagulação. Então o paciente fica com muitos roxos no corpo. Fraqueza proximal. O que significa isso? Quando vai estender a roupa no varal. Quando vai levantar da cadeira. Para a subescada. O paciente tem muita fraqueza. Ele causa fraqueza proximal. Então esses aqui. São os sintomas de aumento de cortisol. Também tem o edema. Que é o inchaço. O paciente fica com muita retenção hídrica. Então o edema. Ele é uma causa também. Ele é um sintoma de hipercortisolismo. E quando o cortisol está baixo. O que ele acontece? Primeiro. O estado de fadiga. A chamada hiporepsia. O paciente fica nauseado. Parece que sempre está com ânsia de vômito. Emagrecimento. Aqui. Aqui emagrecimento. Opa. Emagrecimento. Aqui emagrecimento. Não é aquele emagrecimento benéfico. É as custas de massa muscular. O paciente fica muito fraco. Pode ter episódios de hipoglicemia. Que é a glicose menor que 70. O paciente fica com hipotensão. O paciente fica com hipotensão. O paciente fica com hipotensão. Principalmente a hipotensão postural. Que quando você está deitado. Levanta rápido. E cai. Tem desmaio. Então isso aqui. Tem que ficar bem atento. Porque é hipotensão postural. E também a fraqueza muscular. Por causa do emagrecimento. E perda de massa muscular. Esses sintomas estão presentes. Quando o cortisol está baixo. Agora vamos para as causas. De cortisol aumentado. E de cortisol baixo. Quais são as principais causas. De cortisol baixo. E cortisol alto. No caso. O hipo. E o hipercortisolismo. No Brasil a principal causa. De hipercortisolismo. De cortisol aumentado. É o uso exógeno de corticoides. Seja pelo consumo inadvertido. Ou pela prescrição. Justamente quando o médico quer modular. O sistema imune do paciente. Como a gente viu. Lá na primeira vez. Então a primeira causa. É o uso de medicações. Que contém corticoide. A segunda causa. É devido a um tumor. E esse tumor. Ele pode ser na adrenal. Ou pode ser também. Na hipófise. Aumentando. A produção de ACTH. Que vai estimular. A adrenal. A produzir mais. Cortisol. Então o médico sempre tem que diferenciar. Da onde que vem. Esse cortisol aumentado. Depois que é feita a confirmação. Que ele é testado. Para saber. Se tem o cortisol aumentado. Se você gostaria que eu falasse sobre os testes. Coloca no comentário. Que eu sempre leio todos. E respondo. E o cortisol baixo. Quando é que o paciente tem. A insuficiência adrenal. Basicamente por três motivos. O primeiro. É após a suspensão. De forma inadvertida. Do corticoide. O paciente tem. Ele se acostuma. Com aquele nível hormonal. Digamos. E o corpo não consegue compensar. Depois que o paciente para. Então essa é uma das causas aqui. De hipocortisolismo. Que o corpo não está preparado ainda. Depois. Tem uma doença chamada autoimune. Que é uma doença da adrenal. Chama adrenalite autoimune. No qual. Aquela zona ali. Faciculada. Ele é atacada. E o paciente não consegue. Ter a produção. De cortisol. E a terceira causa. De cortisol baixo. É quando o paciente tem uma alteração hipofisária. E essa adrenal não consegue ser estimulada. Também tem algumas doenças. Como por exemplo. Tuberculose. O paracocciodiomiose. Que é o paracoco. Não sei se eu falei certo. Depois eu escrevo ali. Que é uma das causas. Também eles gostam de atacar a adrenal. E acabam consumindo o córtex da adrenal. É ocasionando também. O hipocortisolismo. A doença autoimune também é chamada de síndrome de Addison. Doença de Addison. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar seu curtir aqui. Se gostaria que eu falasse a respeito do tratamento. Ou também do teste diagnóstico. É só colocar nos comentários. Que eu leio todos depois.